O Andu, ei, comecou a cumbaya, tá vendo nele a vaca de campunha, eu não pude a pincar, 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 eu não pude a pincar só pra cairzinho, ei, daqui de pará, já onde me se mama, eu tô de pão pão, eu tô de pão pão, eu tô de pincar, eu tô de pincar, eu tô de pincar, eu tô de pincar, eu tô de pincar. Parece que eu tô de pincar nua Pain kanina Eu tô de pincar a casa também, ei, tu con balanço A CIDADE NO BRASIL